Eu acho que o jornalismo é menos exigente hoje do que era no passado, por causa disso, porque é materialmente impossível. Um jornalista que nós vemos aqui no Parlamento, dá-nos uma declaração qualquer e cinco minutos depois tem que estar a notícia no site, porque se não estiver naquele site vai estar no site concorrente e essa disputa continuada faz com que não haja tempo para refletir, muitas vezes não há tempo para conferir se a informação, se as declarações que foram dadas tinham alguma coerência com a informação anterior, com declarações anteriores. Não há colegas a quem se possa pedir opinião, trocar ideias, refletir sobre outras perspetivas e o jornalismo também é isso, o jornalismo é transmitir a informação com qualidade, mas nessa transmissão da informação não é meramente o dizer a declaração foi esta, não, a declaração foi esta sobre este assunto, este assunto tem esta história, tem estes pontos de vista, isso faz parte também de uma informação de qualidade, porque nos permite a nós, sobre determinada matéria, não ficar só afunilados ou numa opinião ou numa visão. Isso perdeu muito, perdeu muito porque não é possível fazer mais com tão poucos recursos humanos. e esta é, vivemos, alguém dizia, já não me lembro quem, por isso eu vou citar agora sem conseguir atribuir a citação, mas alguém dizia que face a este estado do jornalismo o que fazia mais sentido era uma comunicação mais direta, por exemplo, dos partidos políticos, etc. De certa forma já existe também, o que fazem com os sites próprios, com as redes sociais, etc. A reflexão não é mais do que já existe atualmente também numa prática cotidiana. Mas é resumir a perspetiva das obrigações do jornalismo a uma visão utilitária dos partidos. O jornalismo não serve no que toca à política apenas e só para transmitir as opiniões dos partidos, dos agentes políticos, serve para as confrontar e ter capacidade para o fazer de forma inteligente, de forma informada. Essa capacidade diminui a partir do momento em que os deputados é que percebem do assunto porque estudaram determinada matéria e não há nenhum jornalista que acompanhou com profundidade aquele dossiê porque teve 10 para acompanhar ao mesmo tempo e não agarrou algumas coisas pela rama, mas não consegue perceber o resto. E depois há uma outra pressão que é a pressão económica, que é só faz sentido dar uma notícia ou aprofundar alguma notícia se ela tiver polémica, porque só a polémica é que vende jornais ou que traz ouvintes ou audiência. E, de facto, não é só disso que devia viver o jornalismo, não é só dessa pressão que vive o jornalismo. Eu creio que mais do que nós, agentes políticos, que precisamos de uma boa informação para termos também uma boa fiscalização cidadã, o jornalismo também tem que se reinventar nas formas como é feito para garantir que cumpra a sua função social. Porque, de outra forma, nós vamos ter exemplos do que temos tido recentemente. Nós estamos a filmar isto na semana seguinte ao Goxa ter levado lá um jornalista e um líder de extrema direita para discutirem se um celular faz falta ou não. Quando um jornalista, pelo menos, digo-me desse nome, nunca deveria entrar num debate deste, quaisquer que sejam as suas ideias. E, acima de tudo, nunca deveria ter entrado num debate deste sem dizer que ali estava assentado. Uma pessoa que tem um passado, é um criminoso, de facto, esteve preso por aquelas ideias e que aquelas ideias tiveram consequências entre as quais a morte de uma pessoa. Ora, quando se baixam estes critérios e se baixa esta exigência, porque há sempre uma outra coisa mais importante e há sempre uma pressão qualquer adicional, nós estamos, de facto, também a fragilizar a nossa cidadania e a nossa sociedade, no fundo, o espaço social em que nós nos encontramos.